E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você, virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu o meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você, virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu o meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu E fudeu, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Era você e eu, lembra você e eu, lembra você e eu Obrigado.